A vigésima edição da Operação Nova Aliança na fronteira do Brasil com o Paraguai terminou com mais de 150 hectares de plantações de maconha destruídos. Para o narcotráfico, o prejuízo foi de mais de 60 milhões de reais. A vigésima edição da Operação Nova Aliança de Combate ao Narcotráfico comandada pela Senad, Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, com o apoio da Polícia Federal Brasileira, chegou ao fim e os números são impressionantes. Em dez dias, 66 acampamentos para o plantio e produção de maconha foram destruídos em cinco cidades do departamento de Amambai, em território paraguaio. Foram apreendidos e incenerados mais de 6.300 quilos do entorpecente já prontos para a venda e 378 quilos de semente. 157 hectares de plantio de maconha foram erradicados, o que seria suficiente para a produção de 470 toneladas da droga. A maior parte das plantações estavam em áreas isoladas, escondidas entre montanhas. Na maioria delas, os agentes da Senad tiveram que chegar em helicópteros. Até um viveiro para acelerar o cultivo da maconha foi encontrado pelos policiais. De acordo com a Senad, com a operação, os traficantes deixaram de ganhar pelo menos 60 milhões de reais. A cooperação entre setores operacional e de inteligência das polícias do Paraguai e do Brasil para autoridades de segurança pública dos dois países é fundamental para conter o avanço do crime organizado, principalmente do narcotráfico aqui na região de fronteira. Algumas rodovias no Mato Grosso do Sul, como esta aqui, a BR-463, funcionam como verdadeiros corredores para que criminosos tragam drogas vindas do Paraguai e levem até cidades brasileiras como São Paulo e Rio de Janeiro. Grupo de elite da segurança pública em Mato Grosso do Sul, o DOF, Departamento de Operações de Fronteira, tem sido responsável por um grande volume de apreensões na região. O serviço de inteligência hoje está focado na busca de levantamento de dados, principalmente das rotas utilizadas pelos traficantes, e é justamente onde nós temos empenhado o nosso efetivo, que tem trazido este exponencial crescimento da apreensão das drogas.